E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vocês já tomaram água hoje? Então, ó, dá uma pause aqui no vídeo rapidinho, corre lá, toma uma água, pega uma garrafinha, deixa de um lado e bora se exercitar. Arrasta o sofá, arrasta as cadeiras, arruma um espaço, ó, tem um espaço aqui. Arruma um espaço, vamos se alongar porque depois desse vídeo tem aula de educação física. Bora lá? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Lá em cima lá, pegando as estrelas lá em cima. É 10. Relaxa. A gente vai fazendo alternado, tá? Braço, perna. Pega lá o pezinho, quero ver quem que não vai sair, hein? Olha esse equilíbrio da próxima, hein? Tá louco. Outra perna. Muito bem. O braço lá, roladinho, o pescoço sempre ao contrário. Muito bem. Muito bem. Outro braço. Muito bem. Estica bastante a perna. Lá. E quem tá em volta do chão. Muito bem. Estica bastante a perna. Estica bastante a perna. Tchau. Não. Vamos na cintura. O braço. Pega lá. Tchau. Na cintura. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Uma corridinha no mesmo lugar O nosso corpo já está bem aquecido E vamos para a hora do que eu fiz Olá galerinha do terceiro ano Tudo bem com vocês? Olá também do segundo ano, tudo bem com vocês? Depois que vocês já estão aquecidos Alongados E já tomaram água junto com a professora Amanda A gente vai continuar a nossa aula de educação física Nessa aula de educação física A gente vai fazer uma brincadeira top Muito legal Muito legal mesmo, uma pipoca gente Então só nós precisamos da professora Fernanda então Então vocês vão precisar para realizar essa brincadeira Um copo e um pote O copo fica virado assim Para baixo Mas ele pode ser substituído por outra coisa Por exemplo um outro potinho aqui Tanto que seja mais alto Estão vendo que é mais alto? Vão precisar de uma dupla desse Um para você e um para o seu colega Para o seu familiar aí Então é isso que vocês vão precisar Um copo e um pote Só que em dobro Tá? Um para você e um para o seu colega E um pouquinho de pipoca estourada Tá bom? Não tem problema depois comer a pipoca Desde que ela não caia no chão Vamos começar então Ah, ganha quem acertar mais pipoca no recipiente O único tipo da brincadeira É vocês jogarem a pipoquinha Jogarem a pipoquinha do copo Até o recipiente assoprando Não pode encostar o dedo Não pode encostar a língua Não pode encostar o lábio Nem o nariz É assoprando Vamos lá? Então vamos Vou tirar a minha chave Viva A danada na preguiça pode ser uma doencinha Pega nos adultos e também nas criancinhas Dá uma moleza só querendo espreguiçar Só te falar nela Dá vontade de deitar Sai, preguiça Vai te catar Sai, preguiça Aqui não tem lugar Sai, preguiça Comigo não tem vez Sai, preguiça Vai pegar ou tu freguês Tiki, 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 tiki Tchau, pessoal É bem legal, gente É bem divertido Agora a profe vai mostrar aqui, ó A prova que a gente fez, hein? Verdade A gente não vai contar pra ver quem ganhou Porque vocês sabem, né? Lógico que fui eu Só que não, fui eu Mas a brincadeira de hoje é essa Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de compartilhar com a gente Se vocês realizaram aí na casa de vocês O vídeo ou o áudio Contando como é que foi Gente, também uma sugestão na prof Se vocês quiserem colocar um cronômetro 10 segundos Ah, eu ia ser bom Alguém contando ou soltar uma música e parar Pra ver quem consegue colocar mais Cipoquinha em menos Tá bom? Tchauzinho Beijinho, galera